Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estou aqui e vamos falar sobre o filme chamado A Estrada é um filme antigo, não sei de que ano, que é exatamente porque eu não estou lembrado no momento mas é um filme mais antigo, acho que é 2013 se não me engano e é um filme bem complicado é um filme que você vê e pensar muito, refletir refletir muito na vida do que está acontecendo um filme na verdade não explica muito bem o que aconteceu mas acho que foi tragédias mundiais que acabaram acabando com a Terra, matando boa parte dos seres humanos extinguindo boa parte da vida, destruindo várias tragédias causadas pelo ser humano causadas pela natureza ou alguma modificação que o ser humano fez e acabou com o planeta, meio que um apocalipse, só que sem zumbis, sem nada assim um apocalipse da natureza que acabou exterminando a Terra e através desse apocalipse um pai e um filho estão andando numa estrada e estão andando, sobrevivendo nessa estrada porque eles não sabem muito bem para onde ir o objetivo do pai, no caso do pai do menino, era ensinar coisas para ele viver naquele mundo diferenciado que está agora e chegar até a costa para ele ver o mar para ele ver se tem uma forma de escapar, de alguma forma de conseguir fugir para algum outro lugar ou continuar indo pelo mar é, então então eles vão indo em direção à costa e vão chegar com esse objetivo, né sem muita pretensão de chegar, mas querendo o pai querendo ensinar o filho a como sobreviver naquele mundo e indo em direção buscando comida, tentando sobreviver, né então eles acabam passando em vários lugares sempre em lugares destruídos e não tem muita comida então no começo eles estão bem magro desnutridos ai, a sua quase não saiu desnutridos e andando sem rumo até essa costa que o pai tem o mapa porque ele está olhando esse mapa eles estão indo para lá e eles estão passando um fome estão famintos, né então meio que eles estão vivendo só por comida andando a esma vivendo só por comida daí até que o momento né, que eles estão andando lá eles conseguem achar um pouco de comida eles conseguem comer né, daí eles acham uma outra casa assim, uma casa meio escondida eles entram lá e tá cheio de abre um bunker que tem nessa casa e lá tá cheio de comida enlatado um monte de comida e coisa e água e energia tem tudo naquela casa eles tomam um banho né, comem bem e acabam passando alguns dias ali né, e conseguem se reerguer daí tem um pouco de alegria, né porque é tristeza só né, e o menino é um menino muito bom ele quer ajudar as pessoas que ele vê na estrada, né só que não pode ajudar, né tem você pensa, fica pensando muito, né pô, se ajudar né, você não mal tem pra você como é que você vai ajudar o outro é complicada a situação, né porque só tem um e tem dois então mais um com a boca pra comer vai ficar complicado ele se manter ele manter eles e mais essa pessoa porque eles vão ter que acabar se apegando a essa pessoa se ela acabar morrendo vai ficar mais triste ainda do que eles já estão então meio que as pessoas que sofrem muito e acabam se matando nessa terra que eles estão né, então depois que eles que eles estão nesse lugar e comendo à vontade né, e o menino ouve um barulho de cachorro vindo do sótão, parece né, e depois que ele ouve esse barulho ele acha assim nossa, tem gente na casa, pai eu acho que é um cachorro e tal daí fala assim o pai fica desesperado, né porque sempre que não tem gente é perigo né, ou sei lá, ele não sabe bem o que esperar de pessoas diferentes daí tá, eles pegam as coisas lá e põem o vaso botam no carrinho e saem andando eles acham o senhor assim mais de idade eles ajudam ele lá dá uma comida pra ele depois ele vai embora só que o pai tipo, ele quer ensinar a criança não ser tão bondosa né, porque nem todo mundo vai ser bondoso com ele né, nessa estrada onde eles estão indo, né então ele não tem como ele ensinar isso, né eles entram numa outra casa também lá que o tipo o pessoal guarda pessoas que eles acham nas estradas e pra comer então as pessoas viram meio canibal, né tipo os outros os últimos viventes alguns mais fortes acabam matando essas outras pessoas que estão, né ficam sofrendo nessas estradas por ali e pra comer elas, né e daí eles daí eles fogem também desse lugar e eles ficam tentando escapar ao máximo dessa pessoa eles vão indo, indo, indo até que eles conseguem chegar na costa né, e chegando na costa ele lá o pai tava tomando banho e tal e vai no mar e fala pra ele eles querem conversar com ele um pouco e tal deixa o moleque lá sozinho na praia enquanto ele ia lá no mar pra pegar uns negócios tinha um navio ali desnafragado bem na próxima praia ele ia lá se achava alguma coisa nesse momento que o que o pai deixa o moleque sozinho um cara aparece e rouba todas as coisas tenda, pano comida ele tá ali levando embora daí o pai pega a criança e vai recorrendo atrás desse cara e acha esse cara ali porque ele não tipo, tá todo mundo meio fraco então é difícil ele sair correndo se esconder fugir e eles vão tudo meio pela estrada porque a estrada ela é vicinada acaba indo em vários lugares dando em vários lugares a estrada tem várias saídas então todo mundo vai pegando essas estradas daí papo vai, papo vem eles pegam comida desse cara e o pai faz o cara ficar pelado lá ficar fudido porque do jeito que ele tipo, se vingando dele como ele deixou porque ele roubou tudo deles e deixou eles pra morrer sozinho lá o cara tava com muita fome né, então o moleque queria ajudar o pai dele não queria ajudar eles acabam deixando ele lá sozinho depois eles voltam deixam comida deixam roupa lá pra ele mas tipo assim eu acho que o cara já tava morto provavelmente já tava morto por ali daí depois que eles voltam né e vão continuando andando chegando nessa costa né o pai lá que tava bem mal já durante desde o começo do filme ele vomitando tossindo e ele meio que ficava escondendo lá ele já tipo era o último refúgio dele que era o tipo objetivo dele levar ele até ali e tentar assinar o máximo de coisa pro filho dele daí ele não consegue sobreviver o pai morre né e só sobra a criança daí ele fala assim ó agora você pega essa arma e se protege e segue sua vida porque eu não vou poder te proteger agora porque esse vai ser meu fim aqui acaba a minha história agora você tem que fazer a sua daí chega um cara né com um armado com uma espingarda uma doze um escopeto sei lá e fala com a criança e tal e fala ó não tenho filhos eu tenho mulher e tal eu tenho cachorro e convence ele a ir junto com ele né ele se encontra com a família desse cara que tem uma menina um menino né a mulher dele tem um cachorro e eles estão tem comida eles estão andando também estão indo pra algum lugar e pelo que eu entendi né esse cara na verdade que tá perseguindo eles sempre desde que eles saíram lá daquela casa onde o moleque ouviu o cachorro então meio que era essa família que tava perseguindo pra ajudar eles aí eles acabaram não vendo né fugindo na cena de fugir pra não confiar nas pessoas né eles acabam fugindo e o moleque acaba sendo resgatado nessa nessa última parte né mas né não sei se foi por bem ou por mal não deixa não dá a entender se é por bem ou por mal né mas parece que foi por bem parece que o cara tava falando a verdade né e até ele fala assim mas como é que eu vou saber se você é bonzinho ele fala você vai ter que arriscar isso é a verdade né porque ele tem que arriscar né e dar um voto de confiança pra esse cara pra saber né se aconteceu alguma coisa né se aconteceu alguma coisa se morreu se esse cara é bom ou não né e tentar confiar nesse cara mas é um filme interessante filme triste né ele passa o tempo todo a maioria das partes tem triste né então ele tem pequenas alegrias né durante o filme a praia a diversão a comida o banho então ele tem pequenas alegrias mas é um filme bem triste assim no seu no seu entorno no seu total digamos assim né boa parte 90% é triste mas é um filme legal um filme legal de ver se chama A Estrada né não tem muitos atores no filme mas é um filme bem intenso bem pesado recomendo a vocês a ver deixa a opinião embaixo e até embora é um filme legal de ver que é um filme legal de ver